É da Hello Kid, né, que ela usou mais, não é? Que ela gostou mais pra ela usar? É. A Gabriela começou a perder, a minha filtra... Nossa, aquele lá é bom, não. Nossa, aquele lá dá pra dar dinheiro sem dó nele, não? Me gosta. Acho que é da Hello Kid, né, Gislaine? Os dois, né, mas aquele outro não escolhe, é aquele tênis bom mesmo, né? Não, aquele lá não. Só que agora vem ensinamento na igreja de Hello Kid. Só que eu não liguei pra ensinamento de igreja. Mas ela tem a bolsa dela, você viu a bolsa dela? Não vi. É da Hello Kid. Eu falei pra ela, vai ensinamento, ele em Deus não veio, não é? Imagina, Priscila, isso aí é coisa da cabeça das pessoas. Nada a ver isso daí. Eu falei pra Fábio, ai, não vou contar... Eu não vou achar, agora eu já achou, trouxe uma rasteirinha novinha no lixo. Pensei, só pode ser alguma mão que chocou, jamais trouxe pra casa. Manda pra usando, também é grande pra ela, mas ela tá usando. Imagina. Ai, Gabriela, que ela tem... Iasmi! Ai, Iasmi! Iasmi, vai conhece também. Agir. A gente anda, menina, você vai desconto assim. Nossa, você viu, ele tá até... Você até viu ele debaixo da cama dela lá, não viu? Não. Tá debaixo da cama dela. Já fez cocô, Filipe? Vem. Tem que ir lá trocar depois, não vai ficar tudo bem. Já fiz. Deixa eu ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá também. É sério, Filipe, mas o serviço tem nada. É, mas daqui a pouco o meu maricô quer jantar pelo especial. Ele tudo lançou? O catu, tá acabando lá no industrial. Dá que entrar com a janta pronta, tudo pronto. Porque ele não quer jantar de noite, porque ele chegava da escola jantar. Nossa, é ruim, né? Ele quer jantar de noite, ele tá com fome. Nossa, e ele sai de madrugada, vai trabalhar lá? Nossa, é corrido pra ele também. Faz cinco horas o ano daqui. E aí chega agora a bichuracinha. Depois que ele acabar lá, daí ele se consegue, amor. Dá assim. Tchau, tchau.